Ah, homem de negócios. É sempre um prazer gravar com você, né? Ainda mais com essa quantidade razoável de laque no cabelo, né? Mas sim, também sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, antes de tudo, fica aqui o meu agradecimento a quem me desejou melhoras, né? Lá no vídeo do Bill. Eu ia gravar algo pro sábado ou domingo, mas acabou que minha febre me derrubou, né? Além do resfriado, gripe, sei lá o que eu tinha, tenho. Eu ainda tô me recuperando, mas já me sinto melhor, assim, pra gravar, né? Tô gravando isso no domingo, de noite, madrugada. Mas enfim, eu só quero dizer muito obrigado a todos que, enfim, me desejaram melhoras. Vocês são brabos demais, viu? Vocês não tão vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão. Ele tá meio que parecendo uma coxinha, mas é um coração, tá? Mas bom, o que eu decidi fazer aqui com o Homem de Negócios, Vulgo Félix? Agora com a adição da perk da Ada, descrição, perkzinha de situação de desespero, decidi por que não montar uma build baseada nos pés. Vulgo também, os pés, é, pack do pé, né? Assim, eu ainda acho essa perk muito situacional. Ela não é ruim, mas eu não consigo usar ela. Mas decidi usar ela pra fazer a build do pack do pé. Sim, eu achei que você goste, achei chafado. Então eu vou dar uma leve explicada, e em seguida as partidas, beleza? Bom, tô usando a malvada, né? A descrição, que teve uma pessoa que me corrigiu nos comentários e eu agradeço por isso. Que ela também é ativada, não só quando eu sou o único sobrevivente da partida, né? Quando todos escapam ou são sacrificados, mas... Caso os meus três outros aliados caiam no chão ou estão engrechados... Essa perk fica ativa. E por 90 segundos as minhas marcas e possas de sangue são... Suprimidas. Eu não tenho nada disso. Até que essa galera levante de novo, ou enfim... Até que eu fuja ou a perk em si acabe, né? Então, sim, ela funciona durante a partida normal. Se todo mundo cair, entendeu? Outra perk é a autoconsciência, que eu consigo... Caminhar 20% mais rápido e ver minhas próprias marcas. Arrancada explosiva. Eu corro a 150% de velocidade por 3 segundos. Causa a exaustão de 40 segundos. E dance comigo aqui. Quando eu pular por uma janela ou de um armário... Em velocidade, né? Óbvio. Por 3 segundos eu não vou deixar marcas. E é só porque ela tem uma recarga passiva de 40 segundos. Ou seja, é tudo relacionado aos pezitos, né? Bom, acho que é isso. E... Se você perceber que minha voz está diferente, sim, eu estou me recuperando ainda, né? Acho que não vai estragar o vídeo nem nada. Eu ainda nem escutei a minha própria gravação, mas... Enfim. Eu espero de verdade que vocês curtam e... Se possível, deixe o gostei. Vai me ajudar demais. Além do comentário e compartilhamento. E acho que é isso. Vejo vocês lá nas partidas. A delegacia de Rock'n City. E aí, Rebeca? Cara... Eu ia trazer lanterna, mas... Ah, não sei o que a Behavior fez, mas ela está horrível. Tanto de mirar, acho que quanto o timing mudou. Não tenho certeza. Quer dizer... De mirar... A questão de mirar está horrível, tá ligado? Então, né? Nossa. Sprint me salvando. Ai! Por que que tu voltou aqui, menina? Xê, tá maluca. Ok. Uh! Aqui eu tomo. Huntress, Huntress. Meu Deus do céu, Huntress. Meu Deus do céu, Huntress. Meu Deus do céu, mulher. O que que está acontecendo contigo? Respira. Respira. Respira pela boca. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa senhora. Calma, calma. Calma, calma. Só piranha. Ah! Não respeitou agora. Meu Deus. Vai embora. Vai pra casa. Vai dormir. É madrugada. Tu está fazendo essas coisas feias aí? Jesus. Jesus. Essa partida, ela tem uma peculiaridade. Até falha devagar pra não dar o trava-língua, que eu tô ainda meio lesado dos remédios. É a skin da Fing. Espero ela sair da chaser que eu quero mostrar pra vocês. Ok. Nesse meio tempo, mais um gerador foi feito. Olha a skin dela, olha a skin dela. Ela tá fazendo cosplay da Jill. E cara, desculpa. Isso não vale a pena. É só se você é muito fanático pela Fing, sei lá. Ai, matou meu jogo. Tá, tem o sprint no gatilho. Matou o pulso vermelho aí. Valeu. Ok. Biblioteca. Último gerador feito. Ai, que medo dessa mulher. Cuidado, Aida. Cuidado, Felicão. No caso, eu. Volto, 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 volto. Volto que dá ruim. Ah, tu quer eu, né? Tu quer o gostosão, né? Tu quer o delicioso, né? Tu quer o mais bem vestido, né? Então. Então. Ah, Deus. Obrigado, Rebeca. Tá, assim. Eu não ia comentar nada, mas, cara. Ele foi até o final da partida com a gente. Aí ele quitou no final do final. E ele não ganhou ponto. Ele, né? O Gabriel. Gabriel. GG, querido. Os campos pôtridos. Ok, né? Já estamos aqui pertinho da... Caltree. E o Killer tem Dying Light. Não é mesmo? David. Ah, é um lag. Fedor. Oh, shit. É o esperado, né? Eu acho que vou dar a Double Back. Eu acho que eu estava certo. Eu acho que você não respeita. Eu acho que esse bicho está muito rápido. Eu vou dropar. Não vale a pena. Nossa. Ainda bem que eu não caí, viu? A Caltree, ela é boa, mas... Ela ficou manjada, entendeu? Esse é o problema dela. Então, às vezes, se tu sente dor em gastar ela, tipo... Querendo ou não, é mais fácil tu não cair, às vezes. Cara, ela não... Ela não respeita. Eu não vou... Ser muito ganancioso. É mal de um Godin, eu sei, mas... Não vale a pena. Estou jogando igual o cara do competitivo, né? Dropando e tudo. Esse cara vai achar daqui a pouco que eu vou entrar para o competitivo. Vou nada. Só estou aqui para... Puro entretenimento. Sabe o que é mais engraçado? Ela está usando o Dying Light, certo? Certo. Ela não conseguiria matar, certo? Certo. Logo... Iremos ganhar dela. Porque ela não vai ter tanto Slow Down assim até... Que a gente pegue mais um gerador. No caso, esse aqui do Yoshi. Ok, último gerador feito. Sabe uma coisa que é engraçado? Tipo assim... Eu falei aquela hora de pegar aquele gerador do Yoshi. Aí o David me ajudou. Eu vim pegar esse gerador aqui. Só que o Yoshi caiu. Então eu cortei o vídeo. Salvei ele, né? Voltei e fui fazer esse gerador aqui. Aí tipo assim... Algumas pessoas vão dizer... Nossa, você corta muitos vídeos. Não, eu estou otimizando ele. Tipo, eu já teria cortado essa parte também, mas... Como eu quero explicar, aí eu deixo. Entendeu? Então, sim. Não tem porquê que eu te... Não tem porquê eu mostrar... Um único save que eu nem falei nada. Tipo, eu só salvei o cara e voltei. Mas se é pra ensinar alguma coisa, é tipo... Nunca espere que alguém salve seu aliado. Vai lá, você e salve. A não ser que tenha Kindred, né? Ok. Acho que é isso. Foge, meu amor. Foge. Eita pomba. Eu vi isso aí, viu, Rebeca. Mas o Monte Ormond. E o Blito tá usando... Complementos bons, porque ele tá defendendo eles com... Sentinela. Uh! Ah, moleque gamer. Vamos de cheque. Sai daí, Cláudia. Uh! Não vamos de cheque. Ué, o que é esse armário aqui, rapaz? Uh! Como eu crio um redom agora, hein? Hehehe, boy. Adeus. Ai, não é Deus, não. Eu achei que ele... Tinha errado o bagulho. Ah. Cadê, boa? Ah, não, Blito. Ah, não, Blito. Isso é um fedorento. Né. E nem vou te dar essa Palette. Prefiro tomar outro Hit. Ok. E é barman. Você é barman agora. Aceite. Aceite. Porta fechada. Tá, eu vou lá mexer no talking dele. Porque ele tava muito empenhado em defendê-lo. Nossa, Blito. Eu teria... Não usado o poder aí. Não, ele quer muito defender esse Totem. Então, tipo... Eu vou ficar cheirotando aqui. Que isso? Pra que bater na menina de novo? Eu só fiz isso pra ele voltar. Quero Chase, menino. Ó, ó, ó o Duírio. Ó o Duírio. Duírio, merdeiro. Eu poderia ter dropado. Só não quis mesmo. Eita. Tá, eu sei que a... Boa. Eu sei que a Rebequinha, ela tem... Benção, né? Opa. Não é que eu pego o sistema mesmo, né, rapaz? Tá. É aquele negócio. Esperamos que a Rebeca abençoe logo. Sabe por que que ela tomou o Hit? Porque ela errou o Skitcheck da minha cura. Faz parte, né, Rebeca? Muito bom. Oh, oh, oh. Rug tá que zero safado. Cara de couro. Darrogar outro Ruego. Dropar, né? Não tem problema. Muito bom. Ah, ele tá evoluindo. Eu quero o Cheese mesmo. Quebra isso aqui. Boa. Quebra isso aqui. Será que ele tá usando... Adrenalina? Quer usar o poder de Novus aqui. Vai ser super divertido. Você vai virar o Barman. Nossa, que mentiroso. Ok, o último gerador feito. Nossa, eles tinham o gerador do Main. E aquele lá, bem avançados. Que é ótimo, né? Agora a dúvida é... Como ajudamos essa pessoa? Sendo que o Ganshi é literalmente aqui do lado. Esse do Iro é vida louca. Tá, ele foi esperto. Vai levar pro gancho mais... Longe. Ah, damn it. Pega não. Ah, mentira que a Clau vai deixar morrer. Pior que vai. Bom, GG. Por favor, Clau. Clau! Nossa, essa Clau deixa uma mula. Ela fez a play sa... Plays da madrugada. Uau. Eu acho que o Killer tem Elite Opsor. Porque o meu jogo travou. Mas... Escalou pra mim a hora de Bedham. Cara, eu esqueci de quem é esse raio de terror. Ah... Ah, é a Juliana Bundy. Ah, eu só tava caindo com o Asker, né? Como é que eu ia lembrar? Oh, shit. Não, não. 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 Sem vergonha. Ok. Dá uma paulada no meu gym. Cara, ainda bem que tu deu swing, viu? Eu não vou nem clicar no gerador pra... Não dar melda. E que bom que você não dá double back no... E aí, bonitona. Eu ia dizer, ainda bem que você não dá double back na cheque. Ok. Vai atrás dela. Eu vou terminar o gerador aqui rapidinho. Tá, eu jurei que ela chegaria na parte do carro. Poderia ter tancado? Poderia. Mas... Eu acreditei. A Claudinha é invisível aqui, ó. Na moita aqui, ó. Que bonitinha. Coisa gostosa do pai. Vou te dar uma chinelada. Amigo, você tá correndo em linha reta? Nossa. Eu super contente com o Leon, achando bom. Ele criou distância, né? Mas ele tá correndo em linha reta. E aí não ajuda. Tá, não vai dar a cura aqui. Tem alguém abrindo o baú. Prioridades. Ah, ainda bem que não pegou. Tá, não vai dar a cura aqui. Respeitada de madeira safada. Ai. Sede de sangue gamer. Bom, tem alguém no base. Muito importante. Alguém na casa da Dori. Alguém na casa de dois pisos. Alguém na casa de dois pisos. Esses papos xarope aí, Jay. Corvo. Não gosto, não. Pegou na bundinha, viu? Safada. Safada. Se virgonha. Ai, que vida louca. Não, não. Não, não chego. Oi? Ah, tá bem que ela tá toda lagada, né? Oi? Toda torta. Tá, meus lindos. Vocês têm que trabalhar. Ok. Último gerador feito. Sai fora. Bicho travado. Ah, então. Beleza. É meu. Norte. 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 Tudo torto. Nã, nã, nã. Que agonia. Tá, a portão é aqui. Não tô afim de testar no ED. No meu último gancho. Então a gente só foge, né? Então. É isso. Ah, não. Ela não tem não, pô. Bora faz um golpe comigo. Não sei como isso rolou, mas rolou. Mas é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixe o gostei. Comentário e compartilhamento. Ah, Cláudio. E vejo vocês num próximo vídeo. Nossa, que sono que eu tô, moleque. Obrigado. Obrigado.